Bem-vindos novamente ao canal, no vídeo de hoje vou mostrar um pouco sobre quests né, que é uma coisa muito pedida aqui no nosso canal, então eu tô aqui em frente a quest, essa foi a primeira quest que eu fiz com meu amigo quando a gente criou o primeiro jogo nosso, então aqui tá o Reaper que eu coloquei aqui ó, eu vim aqui, cliquei com o botão direito e lá embaixo definir posição inicial o jogador, para eu já aparecer em frente a quest. Então eu tô em frente a quest aqui e vou entrar no game aqui para mostrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Aqui, EventChasePlayer, tá vendo? Esse plugin aqui Eu defini esse som aqui, o Monster1 Pra quando ele me ver E é isso, ele tem algumas explicações aqui Dos scripts, quem quiser usar ele Vai ter que dar uma pesquisada Mas ele é bem legalzinho de usar Tá, aí aqui passa Tudo igual, aí tem a escada Aqui ó, se você tiver a garrafa de água benta Você pode descer Se não tiver, não acontece nada Porque a gente não sabe que tem um inimigo lá embaixo Certo? Aí se eu descer Tem mais um inimigo aqui Tem um Mudar acesso a salvar Ou seja, se eu passar pra lá, eu não vou poder salvar Enquanto eu não sair desse lugar Como que eu faço pra mudar o acesso a salvar? Vamos ver em que aba que isso tá Mudar acesso a salvar Vamos ver Aqui, mudar acesso a salvar Na aba 3 Controle de configurações do sistema Você aperta aqui e proibir Quando você quiser que volta Você aperta e permitir Certo? Então vamos seguir em frente Aí chegando aqui no lugar que tem que ir da quest Tem esse devil aqui Aqui que é mais complexo Tá vendo? Tem várias variáveis aqui Jogador X Dados do jogo Mapa X do jogador Personagem, jogador, mapa X Tem mapa X, tem mapa Y, tem direção e outras coisas Então aqui, jogador, mapa X Logo vocês vão entender o que é isso Aí mesma coisa aqui Jogador Y Mapa do Y do jogador Jogador, mapa Y E evento Mapa X deste evento Mapa X deste evento Mesma coisa Agora no Y, mesma coisa Evento Y Mapa Y Aí se evento 3 Jogador igual ao jogador X Se jogador Y Maior ou menor que 11 Eu não lembro ao certo agora o que é nessas coisas Mas são coordenadas Então você vai contar No mapa isso Vou mostrar isso aqui mais ou menos Você vai estar aqui, por exemplo Aí aqui, você vai vir aqui E vai olhar lá embaixo A coordenada Aqui Tá vendo 11 lá embaixo? 17 por 13 11, igreja 2 Ali 14 e 11 No cantinho aqui No cantinho na direita São as coordenadas Um é o X E o outro é o Y Isso aí você vai ter que descobrir Certo? Aí eu vou passar na frente dele Ele vai ver Quando ele me ver Ele vai mostrar o balão de expressão Exclamação Esperar terminar Reproduzir o som E aí a fala dele aqui Aí eu vou começar a batalha aqui Contra o Devil E aí controlar as switches locais B on Porque eu já tô no A aqui Aqui tá indo pro A Então eu vou ter que mudar pro B aqui Se eu não posso voltar pro A Aí aqui acaso eu derrote ele Depois da luta Aí ele vai falar isso aqui Vou me retirar Mas na próxima você será meu Aí controlar as switches locais É Xeon agora O Xeon é só pra ele sumir Não tem nada Aí agora eu vou teleportar o jogador Pra Floresta Cidade Vamos ver pra onde tá teleportando Aqui na frente dela Aí a tonalidade da tela Eu vou dar uma escurecida aqui Pus tudo menos 68 aqui 60 quadros Defini o efeito de clima Coloquei uma tempestade aqui Pra tá chovendo Escureci a tela Esperei 50 quadros Você pode até colocar o efeito de clima depois Aí eu acendi a tela Mudei o acesso salvar Aí ela agradece E pergunta se pode se juntar Depois que ela me dá o prêmio Ela agradeceu Aí apareceu Você recebeu duas poções pequenas de mana Vou dar itens Poção pequena de mana Aí ó Pus constante 2 Escolhi o item Aumentar Aí eu escrevi Você recebeu 150G Tela superior de novo Mudei ouro Mais 150 E falei Sem problemas Reproduzi o som aqui Quest concluída Aí ela pergunta se pode se juntar E você pode escolher Se ela se juntar Ela vai te dar dois mapas Mas isso não é importante Eu falei não aqui Então eu coloquei Acho melhor não E liguei aquela suite Que eu mostrei no começo Lux não se junta E é basicamente isso Nossa quest Tá concluída Espero que tenha dado pra entender Um pouco mais complexo Essa quest Por causa das coordenadas Isso é muito usado em Pokémon Essas coordenadas Eu fiz isso no começo do jogo Por isso que eu não estou lembrando muito bem Como funciona a coordenada Mas só seguir Só vocês verem aqui Por exemplo Estamos sendo Y11 Y11 e 6 aqui Ou seja Se jogar O Y seria Vamos colocar lá no mapa de novo Olha ali 1411 Vamos ver onde está o 6 Aqui Ou seja Isso está um pouco errado Se eu passar aqui Ele já me veria Então se eu passar Até aqui Daqui até aqui Ele me ver Basicamente é isso Certo? Essa é a coordenada É os dois lados Então de Y O X não é importante Porque não tem como Eu passar pelo lado Até tem Mas não coloquei Então é isso Se gostaram Não esquece de deixar o like Deixar os comentários Se quiser mais vídeos desse estilo Só pedir aí Até a próxima Valeu